Ele muda no beat Tá a falar, tá a fazer Tá a falar, tá a fazer Nosso recompensa Mãe grande chegou Mãe grande chegou Pra calhar os filhos No rapper to bem fixe tipo Conta prodígio Catumbella não me encontras Pai no lupito Educado eu sou Manos beat falta o respeito Porque ele muda, canta sem medo Vocês dizem quando eu correi Mas não É tudo a camaleão Tenho fé, vou vencer E o mundo vai me conhecer Guambo, contam comigo Willa, contam comigo Luanda, contam comigo Porque estou afeto pra camaleão Benguela, contam comigo Mujico, contam comigo Malange, contam comigo Porque estou afeto pra camaleão Deus, Deus tá comigo amém Tenho que agradecer A ideia é subir, não descer É tipo falar e tá a fazer Quãozação Conta comigo Bengo Conta comigo Zairei Conta comigo Porque estou afeto pra camaleão Quãozanate Conta comigo Biê Conta comigo Gabina Conta comigo Porque estou afeto pra camaleão Porque estou afeto pra camaleão Anjo Recorriu A produtora mais rija do gueto Meu grande chocão pra calhar os filhos E o rapper também fixe tipo conta prodígio Catumbela não me encontras? Vai no lupito Catumbela não me encontras? Vai no lupito Catumbela não me encontras?